Não pensarmos na ecologia, não terá terra, não tendo terra, terra é planeta. Ninguém vai viver nem aqui, nem em lugar nenhum, só se for um outro espaço. Voltando para a continuidade agora, gostaria de chamar o nosso amigo, colega Jair Soares. Obrigado. Por exemplo, para alguns. Jair, pode começar. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa no nome do presidente estadual do partido, o sargento deles. E chamo Jair Soares, sou candidato, pré-candidato a vereador pelo PV. Fui candidato na outra eleição pelo PNP. Dizer para mim, primeiro deles, que é motivo de satisfação se encontrar na tarde de hoje aqui, diante de um grupo tão semelhante de companheiros e companheiras que acreditam, acima de tudo, que é possível fazer política com decência, com responsabilidade, respeitando critérios estabelecidos entre nós mesmos para que ele possa consolidar uma chapa vitoriosa e que possa eleger realmente representantes do povo e não aqueles que quando ganha, esquece justamente o povo. Dizer para você, meu amigo Flavinho, meu amigo Gisele, a qual eu tive, na verdade, a satisfação de participar desse bloco, desse grupo político, por convite os dois, dizer para vocês da minha imensa satisfação, Flavinho, porque eu acredito, Denis, que a cidade de João Pessoa, hoje, ela precisa, acima de tudo, resgatar o seu caráter em termos de representatividade parlamentar da Câmara Municipal de João Pessoa. O que a gente vê, na verdade, hoje, é, na verdade, uma briga de gato e rato, onde o povo é colocado à margem, justamente das grandes necessidades deles, que é, acima de tudo, o emprego, a infraestrutura, a segurança, a saúde e, acima de tudo, meu amigo, a educação. Tirei como meta, apesar de ter saído do movimento estudantil, tirei como meta dele e trabalhar junto àqueles que eu vou puxar o voto com a única bandeira, porque eu entendo que é essa bandeira, será essa bandeira que vai resolver todos os problemas que a gente pode mudar. É através de emprego, é através de gerar renda para o povo, que nós iremos agachar outros mais que a população vive. É através de renda que a gente vai tirar a criança, vai tirar o adolescente da marginalidade. É através de renda, olhando para o futuro, que a gente vai dar oportunidade que o pai possa manter seu filho na escola. É através de renda que a gente vai fazer com que a população se conheça melhor da sua função em eleição de representantes, capacitados para representar eles e fazer com que eles tenham saúde e de qualidade. Recentemente tenho passado, e aí o Tribunal de Justiça dele não me deixa negar. Estou respondendo perante 12 deputados estaduais, a 12 ações de indenização, porque eu fui capaz de não me encurvar, de não ceder a pressão e de lutar por aqui o povo de manabeira. Eu fui respeitado do imprimimento comercial. Eu não sei, e aí me permita voltar um pouco no passado. A Assembleia Legislativa da Paraíba tinha um compromisso com o povo. Um compromisso que aprovar um projeto que ia gerar justamente renda. Deram as costas, se negaram, inventaram desculpas. E agora, como não faço demais, já querem perseguir uma pessoa, como que coisa que eu tenho medo. E eu respondi o que eu vou dizer para todos aqui presentes, não que eu queira conquistar votos, eu sei que a maioria aqui tem seus compromissos, e aqui eu respeito que eu faço parte desse grupo. Quero dizer que, se for para resolver processos, se for para pagar imposto de renda, como eles querem, para comprovar que eu realmente paguei ao que dó, se for por causa da geração de emprego que está sendo gerado naquele bairro, se for para gerar mais equipamentos para segurança, todos for já pagar sim, porque essa função de qualquer cidadão não é feito. Não se curvar diante de polícias, que são justiça, que só caem o mandato para se perpetuar no poder deles. Estou aqui como representantes, não só de um partido, mas de um grupo, constituído por Flavio, constituído por Alixão, por todos os companheiros que estão aqui presentes e vejam. E nós vamos mostrar para João Pessoa, que o Cacau de Bota, tem mais de 40 mil mortos, não vai se currar na cana e vão fazer essa salvação do nosso município. Muito obrigado, gente, boa sorte aos companheiros, que estamos juntos, que vamos fazer no PV um partido forte nação municipal, que força fazer as mudanças do nosso município. Muito obrigado, boa tarde, e vamos à vitória, PV! Obrigado, senhor presidente. Os deputados que estão perseguindo nossos companheiros. Então, aprovado é isso. Na quarta-feira, quarta-feira, todo mundo assinar esse documento. Porque o PV também não deixa, não. Se mexer com um, mexe com todo mundo. Isso aqui é a mesma missão da Abeninha. Se mexer com um, mexe com todo mundo. É porque ninguém vai cunir para ser fome. Prepara o momento. Documento onde todos os membros vão assinar. recolhendo essa atitude dos extremos. Eu pego a ti. Ok, pessoal. Dando o procedimento, agora vamos ouvir a fala do pastor Alex. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar a mesa, a pessoa do presidente, Chavosa Jardim, da presidente municipal, Mário Chaviana, e todos os amados que se compõem aqui à mesa. Sempre um bom abraço. E a todos vocês que estão aqui nesta tarde, se disponibilizando, saindo dos seus lugares, do seu conforto, para estar aqui. Porque aqui em Lisá, foi um grupo de pessoas que foi iniciado um compromisso. Quero também saudar aqui, antes de falar algumas coisas, ao nosso amigo Flavio, ao nosso amigo João Pessoa. E nós estamos aqui porque a cidade, o povo clama por justiça, o povo clama por homens e mulheres de bens. E eu quero dizer a vocês que aqui estão homens e mulheres de bens honrados, que não têm o que se envergonhar, não têm o que baixar a cabeça, mas sim ligar uma excelente contribuição para a nossa cidade de João Pessoa. Eu estou muito feliz pela presença dos meus amigos, Maurício Gustavo, José Nilton, o Levi, o Breno Holanda, a Fabiana, pessoas que estão conosco, que são essas pessoas que nos fortalecem a cada dia que saímos e nos dámos votos, nos dámos pessoas para, juntos conosco, equiparmos e chegarmos a um ideal, a um propósito, que é alcançar, a chegar à mesa, à cadeira lá na Câmara Municipal e poder beneficiar e poder representar a nossa sociedade, que tanto clama, que tanto esquecida a cada dia. Mas eu quero dizer que aqui estão homens e mulheres de bens, porque, queridos, na Câmara Municipal é o nosso lugar, é um lugar de homens e mulheres honrados, não de pessoas corruptas, não de pessoas que têm a cada dia enriquecido o seu patrimônio, mas pessoas sim que querem ver o benefício, que querem buscar uma melhoria para a nossa cidade. E aqui estão, eu agradeço a cada um de vocês, o amigo Alexandre, de longas e longas dados de infância, crescendo juntos, lá nos novos estados, é uma imensa honra hoje fazer parte do Partido Vem com ele. E quero dizer a vocês que é uma imensa satisfação, uma imensa, com coração grato ao meu Senhor, porque hoje eu estou aqui com promessa de Deus em isso. E eu quero dizer a vocês que virá a cidade de uma pessoa, o governo do justo. O governo do justo vai me apresentar hoje. E eu, o caminho da minha palma, agradecendo a todos e dê-nos a luta, porque o futuro já começou. É, é, é. Muito bem, agora dando continuidade, vamos ouvir a irmã Marciana. Boa tarde, eu confesso que não é fácil falar em público, mas eu confesso também que eu falo muito e pouco, mas quando a gente chega aqui na frente para ser avaliado, não é fácil, a gente começa a tremer, às vezes dá vontade até de correr, mas quando Deus capacita, a gente não pode correr da posição que Deus nos coloque. Amém? Eu me chamo a irmã Marciana, eu faço parte da Assembleia de Deus Madureira da Torre, eu tenho identidade, a primeira identidade que eu tenho é Jesus de Nazaré, eu não tenho poder nenhum financeiro, o meu conhecimento vem da parte do Senhor, eu estou aqui porque é pessoas que há muitos anos que eu faço um trabalho social, vejo uma necessidade muito grande e muitas vezes as pessoas se elegem para estar lá na frente só se dirigindo e fazendo para si, ganhando o povo. E de tanto ouvir, insistir na pele, de tanto ser enganado, eu gostaria que aqueles que estão conversando, se tiverem um tom de atenção, porque não é fácil estar aqui na frente falando e eu espero que aquilo que, cada um que estou aqui presente falando, nós aprendendo um pouco e vendo a necessidade de cada um. e vendo tanta necessidade das pessoas lá dentro, que eu faço parte da organização presidiária, eu evangelizo dentro dos presídios, eu evangelizo no meio da rua, eu faço ação social muito usando sem interesse, de tanto sofrer na política, de ser enganada, chegou o momento de lutar e usar o meu nome, a minha palavra, igual daquele que é meu deputado, porque eu não tenho nada, eu não sou nada, mas aquele que está comigo é muito mais do que eu. Então eu agradeço essa rica oportunidade e eu estou olhando aqui que tem muita gente evangélica que é o presidente Alencar, o pastor ali e muitos aqui que estão aqui, não só querem se eleger, mas colocando o nome do Senhor, porque eu creio que cada um aqui tem o seu objetivo. O meu objetivo Deus sabe, porque capacidade de eu não estar aqui eu não tenho, mas o Deus que eu sinto que me colocou aqui e quando ele coloca, ele tem a contabilidade eu quero também parabenizar a comissão aí e dizer que o trabalho que vocês vão fazendo são um trabalho sério eu confesso que antes de chegar aqui eu já fui em outros partidos e vi os trabalhos deles e vi que no local que eu cheguei e fui bem atendida fizeram um trabalho bonito tivemos assim, respeito por mim fui várias vezes, vários lugares os presidentes marcavam pra estar lá chegavam sempre e vendavam alguma coisa e eu quero dizer que aqui verdadeiramente Deus se encontra verdadeiramente aqui não tem uma nação e eu só quero dizer aqueles que estão em uma nação eu só quero dizer que isso se encontrou porque quando Deus faz Deus também, ele coloca a carteira mas também ele puxa a carteira e eu quero agradecer a rima oportunidade em nome de Jesus só que eu sei fazer é pregar o Evangelho e fazer alguma coisa pela quem necessitar eu agradeço a rima oportunidade parabéns parabéns muito bem só pegando um ganchinho na fala da Edona Sema o que se precisa e como também quando abriu a sessão aqui o nosso presidente estadual quando ele falou ele falou com relação a corda acorda eu entendi como se fosse a verdadeira fé a gente tem que ter fé o que é fé? fé é acreditar em algo imaterial algo que não se toca e que não se vê mas o coração e a mente acredita fé pessoal se você tiver fé alcança qualquer coisa quem sabe a nossa paraíba não está nesta de nada quem sabe a nossa paraíba não será a primeira que terá realmente um homem justo um cidadão comum no poder sem nenhum obstáculo e sem nenhuma como usando as palavras da moça da irmã sem nenhuma enganação muito obrigado vamos continuar agora com a Patrícia Lopes da cidade de Gonde Boa tarde a todos gosto de ter uma mesa gosto de mencionar também o meu presidente do partido verde do fome que é vice-presidente que funciona a minha mãe é o meu salvé e o presidente Santana levanta a mão aí por favor com o cheiro meu amor uma paz e a pessoa enorme então eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui eu aprecio como eu como muitas pessoas aqui saem das suas casas mas eu tenho uma palavra para a irmã Marciana entendeu? ali atrás ali atrás irmã Marciana o primeiro passo para acreditar que tudo é possível é você acreditar tá? se hoje você teve coragem de estar aqui e falar em pouco para todo mundo pode ter certeza que em outubro vai ser do mesmo jeito a sensação ó eu fui candidata na campanha passada eu vou ter medo mas passa tá? bem como o presidente aqui falou eu já fui candidata sou pré-candidata de novo pelo Partido Verde estou aqui porque acredito na mudança do Partido a mudança gente começa dentro da nossa casa se você não tá ali ó vai dar certo música não dá porque você não vai para ter nosso município é muito pobre o prefeito não se importa não está nem está todo se importando com as pessoas que fazem parte do Partido Verde mas eu estou aqui hoje é para provar para todo mundo que a gente vai mudar com certeza e eu gosto de também lembrar que tem muitos jovens aqui que eu vi que tem muitos jovens lembrar para vocês que a mudança começa com a gente tá? lembre-se sempre disso a mudança começa na sua casa e o jovem que vai fazer a diferença e eu vou mostrar para o município do Cone que tem apenas 13 candidatos a vereadores são 6 homens e 7 mulheres e os caras estão muito bons para provar e como eu postei a causa aqui de você eu escutei seus consejos